E nesse vídeo uma lista atualizada de quais aparelhos vão receber o Android 8, quais estão confirmados e alguns que estão previstos. Uma coisa bem bacana é que quem tem um smartphone da linha OnePlus 3 já está recebendo o novo Android. É um smartphone que foi lançado no ano passado com o Snapdragon 820, no caso do OnePlus 3, e Snapdragon 821, no caso do OnePlus 3T. Eu testei esse celular, trouxe review, unboxing aqui no canal, vou deixar o link na descrição para você dar uma olhada. É uma marca excelente e que sempre atualiza seus aparelhos. Aparelhos antigos estão recebendo, não que esse seja antigo, o 3T e o 3, mas antigos que esses estão recebendo também ou vão receber o Android 8. Então é uma marca sensacional, na descrição você encontra o link. Então vamos lá para aparelhos daqui do Brasil e alguns outros que também não são do Brasil, ou melhor, não são vendidos do Brasil. A linha Pixel, Pixel C, XL e o Pixel normal já receberam, assim como a nova linha Pixel, também já vem com o Android 8 de fábrica. Nexus 5X, 6P e Player também já receberam o novo Android. Vamos lá para a Motorola. Moto Z, Z Play, Z2 Play, Z2 Force, G5, G5 Plus, G5S, G5S Plus e X4. Todos esses estão confirmados para o Android 8. LG, no caso, são aparelhos que não foram confirmados ainda, a LG não confirmou nada, porém é previsto que esses recebam. G5, G5 SE, G6 e Q6 Plus. No caso da Nokia, que também não é vendido aqui, mas todos estão confirmados, 3, 5, 6 e 8. Todos esses modelos. Samsung, que é vendido aqui no Brasil. Samsung, S8, S8+, A3, A7, A9, 2017, todos 2017, A5, 2017, Tab S3, S7 Edge e S7 normal, e Note 8. Assim como J5 New, J7 Pro, J7 Prime e J5 Pro. Todos esses estão previstos aí para receberem o Android 8, beleza? Sony, XZ Premium, XA1, XZS, XA1 Ultra, XE, X, X Compact, X Performance, XA1 Plus. Todos esses estão confirmados, já o XZ Premium está recebendo no momento. Asus, toda a linha Zenfone 4 e Zenfone 3, todos vão receber o Android 8, já foi confirmado pela Asus. Então é isso, está aí uma lista meio atualizada. Assim que você mais informações, eu trago para vocês e até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.